E olha só essa ação, uma nova edição da Blitz do BR Obró acontece hoje lá no centro de Terezina. Vamos falar de tempo por aqui? O nosso repórter Rony Oliveira está na Praça João Luiz Ferreira e tem mais informações pra gente a respeito dessa Blitz. Realmente, Rony, é mais do que necessária, né? As altas temperaturas chegaram com tudo e é necessário munir o nosso telespectador, a população como um todo, de informações importantes pra saúde. É isso mesmo? É com você. Oi, Três, bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Quando chega esse período aqui, a gente já fica ali um pouquinho assustado, né? Com essas altas temperaturas. Quando chega agosto, a gente sabe que já se inicia esse período mais quente. E a gente entra aí no BR Obró, que vai de setembro até novembro, mais ou menos. E sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui já ao vivo com o Jarla Elson Costa, que é coordenador dessa Blitz que vai ser realizada hoje, justamente nesse objetivo de mostrar um pouquinho dos cuidados nesse período de BR Obró. Bom dia, seja bem-vindo ao Piauí Noir. A gente quer entender um pouquinho primeiro sobre o objetivo dessa Blitz. O que é que essa Blitz vai trazer pras pessoas? Bom dia a todos, Terezinense, ouvintes da TV Antena 10. Na verdade, essa Blitz, ela visa sensibilizar a população Terezinense sobre os cuidados a serem tomados no período do BR Obró. Nós estamos aí nos períodos mais quentes do ano, né? Que é setembro, outubro e novembro. Então nós queremos sensibilizar a população Terezinense. Hoje, com a ação aqui na Praça João Luiz Ferreira, nós temos um rol de parceiros que irá contribuir com essa ação. parceiros na área da saúde, na área da educação, na área da polícia estará aqui conosco. E também eu quero convidar todos os terezinenses a virem participar dessa ação. É muito importante tomar todos os devidos cuidados, usando protetor solar, tomando muita água. Então eu quero aqui agradecer à TV Antena 10 por esse apoio, a todos os parceiros que irão participar com a gente, tanto na área pública quanto na área privada. Bom, esse evento vai começar já agora a partir das oito da manhã, nesse local aqui vão ter algumas tendas, né? E a partir desse horário segue até que horas? Então, vai iniciar a partir das oito horas da manhã até o meio-dia. Bom, ainda durante a tarde a gente já não tem, até porque a tarde as temperaturas já estão mais altas, então fica até mais complicado de se realizar esses eventos. Bom, então o objetivo aqui é esse, justamente poder mostrar os cuidados que as pessoas devem tomar durante esse período mais quente do ano. Por aqui algumas ações educativas vão estar sendo realizadas também, né? Durante essa manhã com alguns parceiros que vão estar presentes aqui juntamente com a defesa civil. Então, Tracy, já começa a partir das oito da manhã, segue até o meio-dia. Então, as pessoas que vão passar por aqui, elas naturalmente vão ver a movimentação, mas quem está em casa e quer entender um pouquinho mais sobre esses cuidados, então você tem um tempinho ainda para poder chegar aqui na Praça João Luiz e conferir um pouquinho sobre essa ação que vai estar sendo realizada pela defesa civil aqui do município, juntamente com outros parceiros na Praça João Luiz, bem no centro de Teresina. Tracy. Ô Rony, obrigada pelas informações e a gente segue daqui reforçando juntamente com você de casa esses cuidados básicos, hidratação, protetor solar, muita atenção, gente, nesse período. As altas temperaturas chegam com tudo e com isso o sistema público de saúde sofre esse impacto também, né? Todo mundo fica gripado, a umidade do ar age e realmente a situação é essa toda. Por isso, toda essa mobilização para te orientar, combinado?